Então gente, já estou aqui com a minha frigideira antiaderente, tá? Bom, já vou ligar o fogo aqui. Vou abaixar o fogo, porque esse fogo meu é muito alto. Agora eu vou peneirar aqui a tapioca, é igual uma de tapioca normal que a gente compra no supermercado, tá? E vamos fazer uma camada nem muito fina e nem muito grossa. Prontinho, gente. Usei duas colheres de sopa, tá? Olha, já está soltando do fundo da panela. Vou tirar aqui um pouquinho do fogo. Agora, se você quiser pôr o leite condensado, pessoal, a gente vem agora pôr o leite condensado, tá? Tirar do fogo para não queimar. Coloca a gosto. E vou colocar também um pouquinho de coco ralado. Agora é só dobrar. Tá prontinho, pessoal. Olha que fácil de fazer e que gostosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero muito que vocês tenham gostado. Não precisa de clicar no gostei, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.